Eu sou a prisioneira encarcerada E numa linda boca enamorada Dois lábios que me vejam sordodores Não posso abandonar o cativeiro Dois olhos lindos grandes me vigiam Se ele é meu eterno carcereiro Eu sei que algum de vós também os queria Se ele é meu eterno carcereiro Eu sei que alguém de vós também os queria Quando vejo fitar outra mulher Vejo estar a malu e por razão Por vezes o que cá lhe acontecer Dou-lhe uma pisa dela ou um risco Por vezes o que cá lhe acontecer Dou-lhe uma pisa dela ou um risco O juro não lhe peço a liberdade Seu perfeito amar é uma sentença Se ele encontrou em mim a felicidade Quero que a felicidade lhe pertença Se ele encontrou em mim a felicidade Quero que a felicidade lhe pertença Este meu chalho franjado Não é só para dar nas vistas Tenho um bom sabor afado A maneira das vistas Tenho um bom sabor afado A maneira das vistas E bem singido a meu peito Para dar maior pesa Para dar maior pesa Dá alfado certo jeito A maneira portuguesa Dá alfado certo jeito A maneira portuguesa E uma guitarra ao meu lado Para dar algo de novo Há nostalgia do fado Ao canto vivo do povo Há nostalgia do fado Ao canto vivo do povo Por isso venham fadistas Cantar o fado ao meu lado Não é só para dar nas vistas Este meu chalho franjado Não é só para dar nas vistas Este meu chalho franjado Não é só para dar nas vistas Não é só para dar nas vistas Não é só para dar nas vistas Abraça a porta A porta que me fechaste Porta que um dia Eu abri e tu entraste Eu abri e tu entraste Abre essa porta A porta que me fechaste Porta que um dia Eu abri e tu entraste Maldita hora Em que eu a porta te abri Tu não entraste Deixando a porta encostada Não a fechei Porque confiei em ti Quando saíste Deixaste a porta encostada Sem o ateus Sem o ateus tu partiste Porque fugiste Deixando-me encarcerada Tudo te dei Tudo quanto me pediste Tanto te dei E tu não me destes nada Se não voltares Manda a chave por alguém Seja quem for É o que me importa Eu te perdon Tu perdoa-me tanto a mim Que é o cerveiro Que o cerveiro é o que me importa É o que me importa Moro lá na minha rua Um rapaz chamado Chico Moro lá na minha rua Um rapaz chamado Chico Tem andado atrás de mim Tem andado atrás de mim Por causa de mim Por causa do abrigo Por causa do abrigo O outro chamado Andado atrás de mim Andado comigo na escola Um chamado Chico E o outro chamado Chico E o outro chamado Chico Quando tu me vê a janela Quando tu me vê a janela Está sempre a fazer sinais Quando tu me vê a janela Está sempre a fazer sinais Que todos juntos parecem A praga dos gafanhotos Que todos juntos parecem A praga dos gafanhotos Vou cantar aquele fato Que tu gramas Foi um poeta amigo Que o fez Tem um momento giro Que tu chamas O verdadeiro fado português Tem um momento giro Que tu chamas O verdadeiro fado português Cantei fado Vá de uma hora as mortas Numa taz que de velha madrugua Depois fui acabar Fora de portas Mal rompeu amanhã Fui para Lisboa Depois fui acabar Fora de portas Mal rompeu amanhã Fui para Lisboa O cacau à ribeira Fui beber No cais vi uma lancha A balançar O velho Numa amante Quis bater Pediram-me um cigarro Para tomar O velho Numa amante Quis bater Pediram-me um cigarro Paraafar Quais a cair De sono E de cansaço Resolvi Ir dormir O dia inteiro Fui a pé Até ao Treiro do Paço E apanhei um barco para o barreiro Fui a cantar ao terreiro do maço E apanhei um barco para o barreiro Fui a cantar ao terreiro do maço 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 Fui vítima de um adeus Fui a cantar ao terreiro do maço 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 Foi a cantar ao terreiro do maço Fui 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 a cantar ao terreiro do maço Deve haver um culpado Se não foste tu nem eu Quem é que deve ter sido? Que creio que é nosso desejo De termos um frente a frente E pôr as cartas na mesa Só quero aquilo que vejo E creio sinceramente Que também queres de certeza Só quero aquilo que vejo E creio sinceramente Que também queres de certeza Vamos falar sem rodeios E apenas a verdade Que entre nós deve existir Não devemos ter receios É a nossa felicidade Não a vamos destruir Que não devemos ter receio A nossa felicidade Não a vamos destruir Um novo encontro marcar Nenhum de nós faltará Aconteça o que aconteça O outro vamos dar Algo que alguém nos dá Vamos cumprir a promessa O outro vamos dar Algo que alguém nos dá Vamos cumprir a promessa Vamos cumprir a promessa Para matar saudades Quis ouvir a tua voz Saber se estavas feliz Desabafei as verdades Desabafei as verdades Das angas que houve entre nós E me fez tão infeliz Desabafei as verdades Desabafei as verdades Desabafei as verdades As angas que houve entre nós E me fez tão infeliz Sei que ficaste contente Há muito tempo aguardavas Esta minha decisão Cada um diz o que sente E tu não dizias nada Só para me dar razão Cada um diz o que sente E tu não dizias nada Só para me dar razão Depois de muito falar Viste a minha alegria Eu já era outra mulher Não me mandaste calar Teu coração me ouvia Pelo muito que me quer Não me mandaste calar Não me mandaste calar Para a minha solidão Para a minha solidão Já não perdiste Ficaste Morreu a minha amargura E é feliz E é feliz Meu coração Não me mandaste calar Acordei, mas não te vi Nem sequer o teu retrato À cabeceira sorri Na solidão Na solidão do meu quarto Acordei como quem chama Por alguém que seguei tu No calor da minha cama No calor da minha cama No calor da minha cama Que de noite me deixou Pensa à noite Pensa à noite Atormeci Mas acordei Reconheci Que te perdi E então chorei Mesmo a dormir Mesmo a dormir Julguei sentir O teu calor Do teu carinho Do nosso ninho Oh, meu amor Acordei como quem ouve O amor Que bate à porta Fui abrir lá fora chove Não há ninguém Não há ninguém No noite morta Acordei como quem chora Por alguém que já morreu E na minha casa mora Um fantasma Que sou eu Pensando em ti Adormeci Mas acordei Reconheci Reconheci Que te perdi E então chorei Mesmo a dormir Julguei sentir O teu calor Do teu carinho Do nosso ninho Oh, meu amor Mesmo a dormir Mesmo a dormir Julguei sentir O teu calor Do teu carinho Do nosso ninho Ai meu amor